Para garantir que o orçamento da União atenda às necessidades reais da população, começaram as caravanas pelo país para divulgar o novo modelo do plano plurianual. Salvador, Maceió, Olinda, João Pessoa. Os moradores dessas capitais nordestinas já se engajaram e estão detalhando problemas do dia a dia que precisam de solução. A esperança de ser atendido cresceu nesses brasileiros quando ouviram do presidente Lula a promessa de que o plano plurianual, o PPA, que prevê as metas para os próximos quatro anos, seria escrito junto com a população. A função do PPA é planejar as políticas públicas que vão melhorar a vida dos brasileiros. É um instrumento que facilita a escolha das prioridades do país. E para que as medidas do governo consigam chegar até os mais necessitados, a receita é ouvir a população. É muito importante que haja debate no país inteiro, que possa discutir o orçamento, democratizar o orçamento. O presidente Lula foi a Salvador divulgar a participação popular na construção do novo PPA. Ele quer receber orientações locais sobre a melhor maneira de resolver transtornos que há anos aflingem a população. Os ministros do governo também saíram em campo para explicar o novo modelo. Em Olinda, Pernambuco, 12 movimentos sociais também estão elaborando reivindicações. São vocês que vão dizer o que é a prioridade na educação, na saúde, na segurança pública, na moradia, no campo, na cidade, para a primeira infância, para a juventude, para as mulheres, para os idosos. Em Maceió, três entidades da sociedade civil já apresentaram propostas na plenária estadual de Alagoas. A gente quer um Brasil que a gente avance na política social da habitação do Minha Casa e Minha Vida, voltada com o programa Minha Casa e Minha Vida. As sugestões estão sendo coletadas nas plenárias de todos os estados, nos fóruns setoriais e ainda pela internet. Na plataforma digital Brasil Participativo, qualquer cidadão pode mandar opiniões e recomendações. As propostas vão ser analisadas pelo governo e depois encaminhadas para votação no Congresso Nacional. Se o texto for aprovado, o PPA Participativo vira lei. Pela primeira vez, a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês.